De novo, de novo, então, 5! Você e você, Amador! 5! 4! Isso! Aê! Sem limite! E aí, caralho! Não vai te dar um nick, não, pô! E aí, vai, Matou! Ele tá mostrando a alça! Sem limite! Levanta o rabo, levanta o rabo! Agora vai, agora vai! Deixa, deixa! Se limite! A CIDADE NO BRASIL